Uma das funções mais avançadas de HQBurch 20 e 22 é monitoramento avançado. Com monitoramento avançado, é possível monitorar quase todas as atividades do FireBurch em bases de dados. Para acessar monitoramento avançado, precisa abrir browser e colocar localhost 8083 e depois usar usuário e senha, admin e strong password, como o senha padrão da HQBurch. Todas as bases de dados que você registrou no FBIT e TagWART no HQBurch tem monitoramento avançado. Aqui você pode ligar ou desligar. Como poderá o monitoramento avançado estar ligado. Então, precisa escolher o que base de dados você vai checar na interface. Ou você pode escolher uma ou outra base de dados. Se você tem mais bases de dados, todas as bases de dados vão aparecer aqui, no banco de dados, na esquerda do menu. E depois, você pode escolher propriedades, o que você quer, o que gráficos você quer na monitoramento avançado. Como padrão, geralmente tem sentido ligar quase todos os gráficos e checar os dados na monitoramento. Então, esse monitoramento é de computador local. Sem mais detalhes, vamos abrir o servidor atual e dar uma olhada que nós podemos ganhar como monitoramento. Aqui nós temos um servidor de produção, o servidor é bastante maior. Então, na esquerda gráfico, gráfico com users, statements e outras coisas, nós podemos ver o número dos usuários. Então, você pode ver agora o número dos usuários é o número dos usuários é o número dos usuários é o número dos usuários. Então, o número dos usuários é o número do 61. Então, nós podemos ligar e desligar algumas tipos de gráficos para ver, somente, que nós queremos avaliar. Por exemplo, se precisamos estudar como foi a situação com RITs físicos de disco, podemos desligar fechas, writes e marks. Nós podemos também escolher os intervalos e intervalos padrados como uma hora, duas horas, uma dia ou também nós podemos escolher o intervalo como este barra para especificar o tempo. Por exemplo, se o usuário reclamou no lenteado em algum momento, você pode escolher este momento e checar dados. Como checar dados e como esses dados podem ajudar na identificação do problema? No primeiro gráfico nós temos dados para todas as operações na base de dados. Fechas significa operações com cache. Geralmente fechas tem relação com CPU. Se você tem alto CPU com 99%, isso vai significar fechas, tem muitas fechas neste momento, por exemplo. Vamos escolher alguns momentos. O interessante é que nós temos momentos com bastante altos fechos. E nós podemos clicar. Quando você clica em algum momento, abaixo nós temos os detalhes, todos os detalhes na essa minuta. Na primeira tabela nós podemos ver o consumo de memória e o número das conexões na essa minuta. Por exemplo, na esse tempo, essa base de dados tem 438 conexões de Firebird, provavelmente Execute Statements. A segunda tabela tem transações da longa duração. Então nós podemos ver o identificador, nome do processo e endereço do IP e também o tempo, quando transação é longa, foi lançada e dura a partir desse tempo, por exemplo. Isso é importante para situações quando você tem muito lixo, por exemplo. Se você pode ver aqui transações de ontem ou de semana anterior, isso significa que a sua base de dados pode ter muito lixo. Mas vamos ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos a top dos consultas. Top dos consultas. Para cada consulta nós temos dados totais. Por exemplo, fechas, fechas significa que nós temos esse número dos fechas que foi iniciado por causa de consultas, esse tipo de consulta. E foi oito consultas desse tipo. O tempo total, summary time, tempo total para todas as consultas. Quando você clicar na consulta, abaixo, você pode ver os detalhes da consulta. O plano, todos os parâmetros e a estatística da consulta aqui. E também, com certeza, o texto da consulta. Então, a ideia do monitoramento é bastante simples. Então, nós podemos ver os piques. Então, vamos escolher dados para o dia todo. E com esse tipo de view, esse ponto da vista, nós podemos ver. Aqui foi alguns momentos quando tem muitos statements, statements no sentido de consultas no mesmo tempo, na mesma minuta. Então, 44, 36, geralmente, quando você pode ver muitas consultas no mesmo tempo, isso significa que algumas consultas normais demorou muito e por isso, por isso, outras consultas não completou no tempo. Então, tem sentido clicar e avaliar o que nós temos na detalhes para esse minuto. E nós podemos ver aqui, por exemplo, o tema fechas, que nós podemos ordenar para tempo. E aqui nós podemos ver alguma aplicativa chamada Analyze Server, com este endereço de IP. Eu fui essa consulta somente duas vezes, mas o tempo é quase 40 segundos. Então, esse campo é milissecundas. Isso significa 40 segundos. E vamos ver o que foi a essa consulta. Foi alguma consulta, bastante índex, leituras de índex, begin. Então, a ideia, agora nós identificamos essa consulta. Podemos copiar, podemos colocar parâmetro e depois ir para o seu gerenciador do Firebird e analisar essa consulta, para otimizar, para ver o que aconteceu. E por que essa consulta é muito lenta. A ideia é bastante simples, mas os dados não são simples e tem muito, muito dados para analisar. Mas a ideia está a mesma para cada gráfico. Então, de maior valor nós temos, de maior carga Firebird temos. Por exemplo, neste tempo, 9 e 50. Então, nós temos Lot Average. Lot Average é como identificado como CPU, carga de CPU no Linux. É bastante alto. E por isso precisa analisar especificamente isso. Nós podemos ver, só, piques da CPU, por exemplo, aqui. Tem relação com piques das números das consultas. Tem relação com piques da fechas. E também podemos verificar se nós temos algumas piques da RITs, physical RITs. Então, esse tempo é na noite. Probabilmente isso significa backup. Atualmente, eu tenho certeza, isso significa o backup. Então, vamos voltar para fechas. Aqui é o número dos usuários. Essa curva é suave, não tem piques, não tem piques, provavelmente é normal. Aqui é combinação das dados, da tabelas de monitoramento, tabelas da 3, dados da sistema, como consumação do RAM, CPU e também tem os dados das transações. Assim, mesmo sem conhecimento completo, sem informações completas sobre o significado de cada gráfico, podemos começar a usar o monitoramento avançado, somente como ideia do picos. Usando picos como sinais de problemas, podemos examinar de dados para cada minuto. Consultas, transações, número das conexões e assim determinar a causa do lenteado. Para cada consulta, nós temos informações sobre o aplicativo, tempo total para todas as consultas do mesmo tipo, do mesmo texto, quantidade, número dos fechas, número reads, leituras e writes, escrevas. E nós podemos ordenar para ver, por exemplo, as consultas muito frequentas. Por exemplo, essa consulta foi executada setecentos e quatro vezes durante essa minuta. Então, essa ferramenta, monitoramento avançado, é muito patente para identificar e resolver os problemas com desempenho da Fairbanks. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.